E aí, como você está? Vamos ter agora uma aula deliciosa, uma aula sobre frutos, as partes dos frutos e os tipos de fruto e pseudofruto, certo? Quero te perguntar uma coisa, morango é um fruto? Me diga, vamos pensar, contar até três, tá? Um, dois, três, e aí, morango é fruto ou não é fruto? Depende, veja bem, se você estivesse referindo a polpa vermelha do morango, a parte gostosa do morango, aí não é o fruto, aí é o pseudofruto, formado a partir dessa estrutura chamada receptáculo floral, porque frutos nós sabemos que eles são formados a partir do ovário da flor, então o ovário da flor faz o fruto, mas todos esses pontos são frutos, inclusive chamados de aquênio, frutos secos chamados de aquênio. E como é que se formou desse tanto de fruto, né? Na flor, é uma única flor, mas ela tem vários ovários que se fundem, então uma única flor com muitos ovários, formou o receptáculo, formou essa polpa, não é? Do morango, que todos esses pontos são frutos. Então por isso que eu disse, depende, se você disse que não era um fruto, pensando na polpa vermelha do morango, você acertou, ok? Porque essa polpa vermelha não é fruto, é pseudofruto. Agora se você disse que o morango é um fruto, pensando, não é? Um fruto múltiplo, pensando em todos esses pontinhos aqui indicados pela seta preta, você também acertou, por isso que eu disse que a resposta depende. Vamos agora a outra pergunta? Agora eu quero que você me diga, banana, não é? Deliciosa banana, hum, delicioso. Banana é fruto ou não é fruto? E aí? Banana tem semente? Não. E banana é fruto? É. Só que é um fruto chamado de partenocárpico. O que é um fruto partenocárpico? A banana, ela se desenvolveu a partir do ovário da flor. Então o fruto é o que se desenvolve a partir do ovário. Sendo que não houve fecundação do gameta feminino, da osfera, que está dentro do óvulo. Aí o óvulo não formou a semente. Então é um fruto cujo ovário se desenvolveu sem que tenha ocorrido fecundação da osfera, não é? A fecundação da osfera que está dentro do óvulo. Óvulo que vai originar a semente. Então banana é fruto, só que é fruto sem semente, chamado de fruto partenocárpico. Morango, se a gente se referir à polpa vermelha, é um pseudofruto, originado do receptáculo floral. Enquanto que esses pontinhos são frutos, tá? E o morango, inclusive, é classificado como um fruto múltiplo. Uma única flor, com muitos ovários, originou muitos frutos, certo? Bem, vamos só registrar essas informações para organizar bem. Como nós estamos falando de fruto, nós temos que lembrar que está esquematizando. aqui nós temos o ovário da flor. O ovário da flor, ele vai formar fruto. Essa estrutura é o óvulo. Aqui está a osfera. O ovário tem o óvulo. Então, o óvulo vai formar semente. Agora, formar semente após a fecundação da osfera. E a osfera é fecundada por quê? Pelo dipolo? Não. A osfera vai ser fecundada por um núcleo, o nome do gameta masculino, lembra núcleo o quê? Beleza! Muito bem! Núcleo espermático. Excelente, excelente! Então, o ovário faz o fruto, o ovo faz a semente. E essas estruturas fazem parte, tanto o ovário quanto o ovo, fazem parte do pistilo ou também chamado gineceu. Ou seja, de um verticílogo que é a parte feminina. Ok? Veja, nós temos os casos desenhando aqui em azul. Por exemplo, o receptáculo floral. se, ao invés do ovário formar o fruto, for o receptáculo que origine o fruto, aí ele não é chamado de fruto, não é? O receptáculo floral original irá originar pseudofrutos. Pseudofrutos. Falsos frutos. Todo falso fruto tem associado a ele um fruto. Por exemplo, a polpa do morango é um pseudofruto. Mas o pseudofruto tem associado a ele um fruto. Qual é o fruto? Todos esses pontinhos. Como eu já disse, um fruto seco do tipo aquino. Então, como eu disse, uma ideia deliciosa. E banana, não esqueça, é um fruto o quê? Par tenocárpico. Por quê? Porque a banana veio do ovário, então ela é fruto, mas ela não tem semente. E por que ela não tem semente? Porque não houve a fecundação da osfera pelo núcleo espermático. Só deixando muito, muito, muito cheio de detalhes. Osfera gameta feminino. Núcleo espermático é o gameta masculino. Tá certo? Das angiospermas. Porque fruto é uma aquisição evolutiva das angiospermas. Legal? Massa. Vamos continuar aqui nossa aula. Bem, para formar um fruto, vai acontecer o seguinte. Vai haver primeiro a polinização, que é o grão de pólen vai sair aqui de uma terra e vai cair no estigma. O grão de pólen lembre que a célula do tubo germina o tubo polínico e consequentemente a célula geradora produz os núcleos espermáticos, também chamados núcleos gaméticos, que é o gameta masculino. Isso vai fecundar aqui, fecundar o gameta feminino que é a osfera. Só para a amosfera? Não. Por exemplo, se um fruto vai ter duas sementes é porque existiam dois óvulos porque cada óvulo forma uma semente. E um fruto com muitas sementes é porque existiam muitos óvulos e cada um deles teve sua osfera fecundada. Lembre e não esqueça, dentro do óvulo está a osfera. Eu sei que eu estou muito repetitiva, mas os meus alunos sempre têm essa dificuldade. E aí a professora fica com essa repetibilidade em botânica para lhe dar segurança. Eu estou aqui para que você aprenda até botânica. Porque botânica não é nem cai, em todos os vestibulares caem, especialmente na consutec aqui no Nordeste. provas da consutec e esperebotânica. Então, ó, veja bem, houve a fecundação e aí o que que a gente vai ter? O óvulo vai formar semente e o ovário vai compor o fruto. Então, eu preciso ter polinização, fecundação ser seguida da frutificação. O fruto vem da parede do ovário. Que delícia! Quais as partes de um fruto? Fácil isso. Então, nós vamos agora comer esse pêssego, tá certo? Vamos comer esse pêssego. A casca do pêssego é chamada de epicarpo. A parte da polpa do pêssego, que é o que nós comemos, é o mesocarpo. E aqui o caroço do pêssego, ele tem uma estrutura chamada endocarpo, por isso que a gente chama caroço. Aqui as células são bem rígidas, elas têm esclarenquima, aquelas células mortas que são bem rígidas. Toda fruta, você vai consumir o mesocarpo? Não necessariamente, tá certo? Há frutas que se consome mais o endocarpo. Por exemplo, uma laranja. Vamos aqui pensar numa laranja, tá? A casca da laranja, a parte verde, é o epicarpo. Aquela parte branca da laranja é o mesocarpo. O endocarpo é o que está perto da semente. Então, o que nós chupamos da laranja, não é fazer o suco de laranja, ou consumimos a laranja, é endocarpo. Então, eu não posso pensar que sempre vai se consumir apenas o mesocarpo. Não, depende do fruto. Ai, professora, e como é que eu vou distinguir? Parta da semente, o que está colado na semente é o endocarpo. Em seguida, vem o mesocarpo e mais externo, epi. Até porque esse prefixo, epi, lê de epiderme, epitélio, algo externo, meso, meio, endo, o mais interno. Poxa, que nomes iguais. Os frutos, eles têm classificações, tá? Eles são subdivididos em dois grandes grupos. Frutos carnosos, que são suculentos, tá certo? E frutos secos, legal? Por exemplo, feijão vai ser um fruto seco. Você vai dizer, meriante, feijão, legume. Gente, isso é terminologia comercial, tá? E legume é exatamente um tipo de fruto, um tipo de fruto seco, inclusive, decente. Não se preocupe, eu vou falar de todos eles, depois nós vamos cantar uma música pra que você memorize todos esses tipos de fruto. Uma música bem legal, né? No ritmo baiano. Então veja, os frutos carnosos estão divididos em dois grupos. Baga, que tem, gera uma ou mais sementes, geralmente muitas sementes, e a drupa, que tem semente única e dura. Por exemplo, na manga, o caroço da manga é uma drupa. Mas, por exemplo, a melancia. A melancia é uma baga, porque tem muitas sementes. A uva, a uva é uma baga, porque tem muitas sementes. Aí você tá pensando, Meriane, e a uva sem semente? A uva sem semente é partenocárpico, é como a banana, é um fruto, mas sem semente. Não é? Que foi desenvolvido por técnicas agronômicas. Então, carnoso, baga, mais sementes, drupa, uma única semente, tá certo? E dura. Quer uma dica? Baga, bagaceira, um monte de semente. Tá certo? Chupar melancia, é uma bagaceira, um monte de semente. Laranja, um monte de semente. Já drupa, semente única, certo? Então, os frutos carnosos fica fácil. Baga e drupa. Baga, uma bagaceira, um monte de semente. Legal? Drupa, somente, um fruto com uma única semente chamada de caroço. O caroço, a gente, umbu, caroço do umbu, tudo bem? Caroço da ameixa. Aí veja bem, frutos secos. Os frutos secos, eles perderam água, tá certo? E estão lá, guardando a semente também, que já é uma estrutura que tem menos água, e lá dentro da semente está o embrião. A gente tem que pensar aqui, o papel da semente é proteger o embrião. E o papel do fruto é ajudar a dispersar as sementes. É atrair um animal que vai consumir esse fruto para poder dispersar essa semente. E a reprodução dessa planta, ou seja, a germinação dessa planta, dá-se longe da planta mãe, o que vai reduzir a competição dentro da mesma espécie. Então, os frutos, eles têm o grande objetivo ecológico e evolutivo de atraírem os animais que comerão os frutos e que dispersarão as sementes. Grande aquisição evolutiva exclusiva das angiosfermas. Mas vamos voltar aqui para os frutos secos, tá? Frutos secos. Existem os deicentes que abrem quando maduro, eles descem, então ele abre quando maduro. E os indecentes não abrem quando maduro. In é um prefixo de negação, então não alguma coisa. Então não se abre, se abre. Por exemplo, um fruto decente, a vagem do feijão, abre quando madura, tá? Um tipo de fruto indecente, seco, nós. Rapaz, abre nós. Você bate, bate, bate para poder conseguir abrir, tá? A castanha do Pará também, a castanha que está no caju também, são frutos secos indecentes, tá? Porque o caju, aquela parte que a gente chupa para tomar o suco do caju, ali é o seu do fruto, tá certo? Vem de uma outra parte da flor, ok? ao contrário, né? Da castanha do caju, que é muito trabalhosa, tá? Então tem queima, para poder quebrar, então, no caso da castanha, a castanha é um fruto, um fruto seco, indecente, não abre quando maduro, abrir esse fruto dá bastante trabalho. Então só conhecendo, né? Algumas bagas, bagas, lembre, bagaceira, todos que têm muitas sementes, drupa, somente, não é? Os frutos que têm um caroço, por exemplo, o caroço do abacate, tá certo? O caroço do pêssego e por aí vai, tá bom? O caroço da azeitona. Já os frutos secos, vamos falar um pouquinho dos frutos secos decentes, decentes, descem, ou seja, abrem quando maduro. Aqui tá, vagem o legume, tá certo? Que ele vai abrir por uma única fenda, certo? E originado de um só carpelo, uma só estrutura que dobrou pra formar o ovário, ok? A cápsula que vai ser aberto em, vai ter duas fendas para abrir, não é? Nessa lateral e na outra lateral, enquanto que a sílica, tá certo? Vai abrir em quatro fendas. Na verdade, todos esses vão ser frutos que vão abrir, não é? Nos vestibulares não vai cair assim, uma senda, uma fenda, duas fendas, não. Mas legume, cápsula, sílica, são exemplos de frutos secos decentes. Uma diferença, por exemplo, entre a sílica e o legume, é que o legume, quando você abre a vagem de feijão, o feijão já cai. Já a sílica, por exemplo, um flamboyant, ele é sílica, sílica. ele abre, acerta em fendas, mas as sementes ainda ficam presas e elas vão ficando expostas para que os pássaros venham comê-las. Só depois elas caem no chão, tá? Porque lembra, a ideia é dispersar para que a planta filha germine num local longe da planta mãe para que não haja competição por nutrientes, água, luminosidade, certo? Um outro fruto seco indecente, não é? Que não abre quando maduro, agora a gente está falando dos que não abrem. Como eu já tinha dito, a castanha do caju, não abre, não é fácil. É chamada de aquênio, aquele do morango também é aquênio, tá? Já o milho, atenção, o milho, a espiga do milho é uma infrutessência, ou seja, um conjunto de frutos. Cada grão de milho, tá? É um fruto seco chamado cariópse ou grão. Milho é grão, arroz é grão, feijão não é grão, feijão é legume, feijão abre quando maduro. Por exemplo, o milho ele não abre. Você vai dizer, abre, professora, se a gente colocar no fogo, ele vai abrir e vai formar uma pipoca. Sim, colocou no fogo, mas biologicamente ele não abre. Somente quando houver embebição, embeber bastante de água é que aí essa semente vai abrir para possibilitar o processo de germinação. Então, cariópse ou grão é uma só semente aderida ao pericarpo. É algo mais ou menos assim, tá? Vamos desenhar o grão de milho. a parte externa. Aí, aqui nós temos a presença do embrião. Tudo que eu delimitei em vermelho em vermelho é a semente e o que está em azul é o fruto. Então, o grão, ele se caracteriza por ter uma semente crescida com o fruto. A semente cresceu, aderida à parede do fruto. Tudo bem? Aí, se aqui é a semente, só utilizar aqui, preto. Tem um cotiledone. A terquemilho é monocotiledônea. E nesse espaço aqui estarão os nutrientes da semente que é o endosperma chamado de endosperma triplóide. que surge da fecundação de um núcleo espermático com dois núcleos polares. Vamos lembrar esses núcleos polares. Fecunda com o gameta masculino o núcleo espermático e vai dar o endosperma triplóide. Se você não lembra, pega lá a aula de reprodução de angiospermas e retoma. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma semente que concresceu, que cresceu junto com o fruto. Ou seja, uma só semente aderida ao pericarpo. pericarpo é porque assim, quando a gente fala a palavra fruto, eu tenho que pensar que ele é formado do pericarpo e a semente. Sendo que semente ou sementes, o pericarpo vai se dividir em epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Ok? Então, o fruto, a parte que é fruto de epicarpo, endocarpo e mesocarpo está nessa finíssima camada que nós temos aqui. Legal? Então, o fruto está em azul, a semente toma praticamente todo o fruto. Legal? Então, grão, arroz vai ser assim, trigo vai ser assim, milho vai ser assim, cariópio é o grão. Nós, é um fruto de pericarpo muito rígido, também com dificuldade de ser quebrado. E sâmara? É um fruto seco, seco, indecento, não abre quando ele não abre, tá certo? Quando ele seca e não abre. Mas a sâmara tem expansões aladas, tá? Eu até lembro assim, samara, menina voadora. Não, favor, aí samaras me perdoem, é só dica de vestibular, tá? Sâmara tem expansões aladas. Samara, menina voadora. Legal? Vamos agora ver um pouco mais de aprofundamento sobre fruto partenocárpico. Ora, eu comecei a aula colocando que a banana, não é? A banana é um fruto partenocárpico. Por quê? Porque dentro da banana, esses pontinhos marrons, eles são óvulos atrofilhados. Então, fruto partenocárpico, o ovário se desenvolveu sem fecundação, óbvio, gerou frutos sem sementes. Existe melancia sem semente, laranja sem semente, a laranja da Bahia, ela é uma laranja triplóide, onde não há sementes, há estruturas que são bem atrofiadas. E a uva sem semente que o Vago São Francisco produz, não é um padrão de exportação, delicioso. Veja bem, fruto partenocárpico, é fruto, veio do ovário. Agora, lembra que pseudofruto não veio do ovário, porém, todo pseudofruto está ligado a um fruto. Vamos pegar aqui a estruturação da formação do morango, que a gente começou a aula falando do morango, tá? Nós temos aqui uma única flor, só que o que é que ela tem? múltiplos carpeiros, uma única flor, com múltiplos carpeiros. Lembra que pistilo eu também posso chamar de carpeiro, né? Pistilo, de nescer o carpeiro. Aqui está a parte masculina, as anteras. Obviamente, todas aqui foram fecundadas, dentro, por exemplo, dentro desse carpeiro tem o ovário. Isso é bem pequenininho, veja, essa estruturazinha só. dentro desse carpeiro tem ovário, tem óvulo, mas o que é que vai acontecer? Veja, essa parte aqui é o receptáculo floral, que vai se tornar a parte comestível, que é o pseudofruto. Enquanto que os frutos vão ser originados, esses frutinhos pequenos, inclusive é um fruto seco do tipo aquênio, um fruto seco indecente, não abre quando maduro, do tipo aquênio. Ficou claro? O pseudofruto, ele é formado de uma outra parte da flor que não é o ovário. Porém, todo o pseudofruto tem um fruto associado a ele, no caso do morango. A parte comestível, a polpa, é pseudofruto. Enquanto que os pontinhos vão ser os frutos. Os pontinhos vão ser formados uma única flor, muitos ovários. Esse aqui é chamado de pseudofruto múltiplo. Vamos ver, o que é que faz, que parte forma, não é, os pseudofrutos. Por exemplo, a maçã, a maçã também é um pseudofruto. O que a gente come da maçã, tá, o que a gente come da maçã, veio aqui do receptáculo floral. O fruto da maçã é a parte interna que a gente não come, aquele talo que a gente não come. Veio, então, do receptáculo floral. No caso do caju, o fruto é a castanha. O caju, ele é o pseudofruto. No caso do caju, tá, vou aproveitar aqui o desenho, essa posição aqui é dita pedúnculo floral. Pedúnculo floral. Vou associar ao caju. Receptáculo floral. Vou associar ao morango, à maçã, tá, reticência. Os pseudofrutos, a maior parte deles, vão surgir a partir do receptáculo floral. Mas, no caso, do caju, é do pedúnculo floral, a parte comestível. O morango, como eu já disse, ele é múltiplo, não é? Porque ele é, aqui é o receptáculo floral e todos os frutos secos, chamado de aquino. E o abacaxi? O abacaxi é uma aurumpeira. É um abacaxi. Veja bem. O abacaxi é uma infrutescência, ou seja, é um conjunto de frutos. Aqui eu tenho o abacaxi, a infrutescência. Cada estrutura dessa é um fruto, também chamado de frutico. Só que essa parte ninguém come a casca do abacaxi. O que a gente consome do abacaxi é a porção interna. Vamos ver a diferença entre o morango e o abacaxi. Todo mundo o pseudofruto. O morango é uma única flor com vários carpelos, vários ovários. Uma flor deu vários frutos. No abacaxi, não. São várias flores, cada uma com seu ovário. Só que elas se fundem e vão dar origem aos frutículos. Então, o abacaxi é uma infrutescência e também é um pseudofruto, é uma infrutescência, é um conjunto de frutos e a parte que a gente come, a parte comestível do abacaxi, que é a polpa do abacaxi, ali é o pseudofruto. Tá certo? Ficou claro isso? Massa. Vamos guardar isso na forma de música? Agora é melhor, ficou muito melhor. Veja bem. Antes, compreendendo a letra, tá? Tá no jeito do olhar, tá na baga carnosa. Baga é carnosa. uva e melancia. Exemplos de baga. Baga carnosa, uva e melancia. Uva e melancia, o que você lembra? Muitas sementes. Então, baga é um fruto carnoso que tem muitas sementes. Tá na drupa alegria, ameixa desejo, tá? Drupa, ameixa. Drupa, ameixa, ameixa. É um fruto com um caroço. Hum, drupa, é um fruto que tem uma semente que a gente até chama de caroço. Isso mesmo, tá? Tá no cheiro do fruto. Olha o conceito. Indecente, que aqui são os carnosos, né? Baga e drupa. Tá no cheiro do fruto, indecente, não abre. Sâmara, voador, né? As expansões aladas. Aquênio do caju. O que é um aquênio? Vamos aproveitar aqui o caju. Aqui é o pseudofruto. Aqui é o fruto. E aqui dentro, se você já teve oportunidade, aqui está o que a gente chama de castanha. A castanha está presa, tá? A castanha está presa por um único ponto, tá? Um só ponto de ligação. Um só ponto de ligação. Então, aquênio é quando o fruto tem um único ponto de ligação, tá? Chamado de aquênio. Aquênio. É o oposto do grão onde a semente está totalmente aderida ao fruto, tá? No aquênio, a semente tem um único ponto de ligação ao fruto. Enquanto que no grão, a semente, né? Aqui em vermelho, concresceu junto com o fruto. Então, aquênio do caju também lá no morango, tá? Milho é grão, você sabe. Aí você vai lembrar do milho, milho grão, lembrar do estima, não é? No milho é uma semente e também um fruto, não é? A semente toda colada no fruto. Então, semente cresceu junto com o fruto, massa. Meu fruto que abriu decente ali é. Olha o conceito. Deicente é um fruto que abriu. Vagem feijão assim. Então, vagem é um exemplo de fruto decente, tá? Aí tem a cápsula, tem a sílipa, mas vagem é o mais conhecido. Aí bora lá. Eu só sei te querer banana partenucê, banana partenucê, banana partenocárpico. Partenocárpico é fruto, não é pseudofruto, não. É fruto, tá? Só que não tem semente, muito bem. Maçã, agora isso aqui é maluquice. Maçã, pseudoxi, pra lembrar que maçã e abacaxi, não é que é fruto com chi e abacaxi? Maçã e abacaxi são pseudofrutos, pra diferenciar de banana, que é partenocárpico, tá? E por que que é pseudofruto a banana? Desculpa, desculpa, por que que é pseudofruto a maçã? Porque a parte comestível não vem do ovário da flor. No caso da maçã, vem do receptáculo floral. No caso do caju, vem do pedúnculo floral. Beleza? Vamos cantar, vamos cantar, tá? pra aquecer, dá pra malhar. Tá no jeito de olhar, tá na vaga carnosa, uva e melancia, tá na trupa alegria, a ameixa desejo. Tá no cheiro do fruto, tá no cheiro do fruto, indecente não abre, não abre, Samara voador, aquinho do caju, milho é grão, você sabe. Meu fruto que abriu, decente ele é, vas de em feijão assim. Eu só sei te querer, banana partendo ser, na santa e seu do x. Meu fruto que abriu, decente ele é, vas de em feijão assim. Eu só sei te querer, banana partendo ser, na santa e seu do x. Tá no jeito de olhar, tá na vaga carnosa, uva e melancia, tá na trupa alegria, a ameixa desejo. Tá no cheiro do fruto, tá no cheiro do fruto, indecente não abre, não abre, Samara voador, aquinho do caju, milho é grão, você sabe. Meu fruto que abriu, decente ele é, vas de em feijão assim. Eu só sei te querer, banana partendo ser, na santa e seu do x. Meu fruto que abriu, decente ele é, vas de em feijão assim. Eu só sei te querer, banana partendo ser, na santa e seu do x. Eu só sei, e você? Dá pra colocar no celular, dá até pra malhar, cantando um pouco dessas músicas, e aí pode ter certeza, você vai aprender mesmo, agora vamos fechar nossa aula, com a questão do Biologia à Prova, feito com todo amor pra você, certo? Eu adoro a turma da pônica, você gosta? Ah, eu só não tenho um tempo, mas eu gosto, tá certo? Magalista escolhendo o que vai comer. Tem na fruteira, uvas, maçãs, e laranjas. Como é bem gulosa, comerá as três maçãs, e o cacho de uvas. Para a botânica, Magali comeu nessa ordem. Bora lá. Três maçãs, e o cacho de uvas. Maçãs, é sâmara? O que é sâmara? Sâmara voador, não é sâmara, já eliminou. Maçã é pseudofruto? Sim ou não? Ok, né? Maçã, pisseu do xe, tá? Maçã é pseudofruto. Aí eu quero perguntar, uva, é fruto partenocárpico? Não. Fruto partenocárpico, lembre-se de banana, partenocê, tá? Não é partenocárpico. Legume? Não, legume é feijão, tá? E fruto decente, misturou legume e um fruto decente. A gente já sabe, não é que maçã é pseudofruto, então obviamente a gente já tinha que vir para a letra D. E uva é baga? Sim ou não? O que é baga? É um fruto carnoso? O que é que tem muitas sementes? Então não tenha dúvida, letra D é a resposta. Agora veja, para você responder uma questão desse modelo, você tem que conhecer de fato tipos de frutos, tá? E ela cai, por exemplo, estadual de Ceará, estadual do Maranhão, tá? Fipe de Patos, alguns particulares da Paraíba, não é? chega a esse nível de detalhe. Agora, ó, cantando, resolveria tranquilamente essa música. Cante e aprenda cada vez mais. Um grande beijo para você.